Pessoal, então, bom, vamos continuar, então, falando a série do 1 aqui. Passar exatamente por... Vamos ver que tem uns inimigos por ali. E é ali meio que tem uma combustível para motosserro. Vamos continuar, então, aqui a nossa série. Acesso negado, requer prevencial de segurança à água. Acesso negado, requer prevencial de segurança à água. Aqui tem umas... Aqui tá trancado. Descer aqui... Eu não vou demonstrar o uso da motosserra nesses inimigos normais aqui. Aqui... Daí você vem exatamente aqui... Destrói o ninho. Agora vai começar... A caralhada. Vamos lá. Vamos lá. É só dar um soco. E agora eu vou demonstrar o uso da motosserra. Você vê que ela deixa muitos conectados, saúde, comissão, né? É uma coisa muito boa mesmo. Isso é uma pessoa azar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Batee. É só a frente vai ter tipo Outros monstros clássicos também E o elevador parece Outros monstros Outros monstros Outros monstros Aqui a gente pode vir aqui ó Isso aqui é das modificações Isso eu fui criar A gente já tem algum Já temos o tiro explosivo Que é bem melhor E aqui tem mais uma nova arma Aqui ó Que é o hífono e pesado E aqui mais uma estação de saúde É só pegar umas coisas aqui Já volto até lá Então já volto Só instalei Eu só fui até o robôzinho ali Para instalar uns micromísseis Na metralhadora Vai ver que aqui a gente já pode passar Por aqui Por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje a gente vai fazer o Big Ray. Eu só vou guardar a motosserra. Eu só vou guardar a motosserra. Eu só vou guardar a motosserra. Ali tem uma coisa de habilidade. O frenese. O frenese começa a arrebentar todo mundo. Já vou pegar o carinha logo de escudo agora. O carinha de escudo é o mais chato. Ae, já é. Vamos lá. Vai executando aqui. Vamos lá. 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 É só chegar até aqui. Joga uma granada ali. Agora é só nós chamarmos o elevador aqui. E aqui olha só o que a gente vai fazer. Joga uma granada ali. 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 Aqui tem umas coisas de plasma que é basicamente o... O que é isso? eu só vou matar citando inimigos aqui eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo eu vou ter que voltar para cá Ah, é assim que é Isso Bom, então este vídeo Irá ficar por aqui Então espero que vocês tenham gostado Então falou pessoal, até o próximo vídeo Até mais, fui e até a próxima